De Criança para Criança Criando Juntas Episódio de hoje A Galinha Ruiva Era uma vez uma galinha ruiva que morava lá com seus pedidos safados Um dia ela percebeu que o milho estava maduro esperando para ser colhido e virado um bom alimento A Galinha Ruiva teve a brilhante ideia de fazer um bolo de milho delicioso Hum, que delícia! Era muito trabalho Ela precisava de muito milho para o bolo Quem poderia ajudar a colher o milho do pé? Quem poderia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a molhar o milho para fazer a farinha para o bolo? Foi pensando nisso que a Galinha Ruiva encontrou seus amigos Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Eu que não, eu estou com muito sono Eu que não, eu estou muito ocupado E disse o portinho Eu que não, acabei de almoçar Eu que não, disse a vaca Está na hora de brincar lá fora Todo mundo disse não Então a Galinha Ruiva foi preparar tudo sozinha Colheu as espinhas Debulhou o milho Moeu a farinha Preparou o bolo e colocou o bolo no forno Quando o bolo ficou pronto Hum, aquele cheirinho fez todos enxergarem Todos ficaram com água na boca Então a Galinha Ruiva disse Quem me ajudou a colher o milho? E preparar o milho para fazer o bolo Todos ficaram bem quietinhos Ninguém me ajudou Então quem me comeu o delicioso bolo Sou eu e meus pintinhos Vocês podem descansar e ficar olhando E assim foi A Galinha e os seus pintinhos aproveitaram a festa E nenhum dos preguiçosos foi convidado Fim E essa foi a nossa história da Galinha Ruiva